Pois é, gente, depois de cinco meses a gente tanto falou, tanto anunciou, chamou o torcedor, o Jack voltou a campo na Arena Joinville para a estreia da Copa Santa Catarina. Falou em Jack, falou em esporte, Drica Evarini passa por aqui, né, tá no estúdio pra conversar com a gente. Foi um pontapé inicial na competição. Drica, o jovem, time do Jack, pecou em alguns aspectos nesta estreia, não foi aquele pontapé esperado do torcedor, né? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina, boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Como você falou, né, cinco meses aí pra esperar novamente o Joinville entrar em campo. Estreou em um clássico carregado de rivalidade, primeiro jogo desse time. Inclusive, alguns jogadores chegaram durante a semana, aí na última semana, pra compor o elenco do técnico Fabinho Santos e demonstrou algumas fragilidades, mas vamos dar uma olhadinha como foi essa estreia da Copa Santa Catarina. A estreia da Copa Santa Catarina foi de alegria para o torcedor do Figueirense, mais de preocupação para a torcida do Jack, que voltou à Arena Joinville após mais de cinco meses sem ver o time em campo. O jovem e reformulado elenco tricolor teve muita dificuldade contra um furacão que já está em ritmo de jogo e dominou completamente a partida. É claro que houveram, sim, alguns erros que a gente considera que não podem acontecer. Agora, as inversões de jogadas que não aconteceram, saíram da zona de pressão, a gente continuou forçando a jogada e a equipe do Figueirense conseguiu roubar a bola e criar contra-ataques. Foi uma equipe que soube realmente jogar o jogo. O meia-leo Arthur abriu o placar logo no começo de jogo, após falha da zaga tricolor. Dois minutos depois, Andrew deixou tudo igual em chute de muito longe, que contou com o travessão e com as costas do goleiro Thiago Gonçalves. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Pato surpreendeu a defesa joenvilense e veio de trás para cabecear direto para o gol. Júnior Dutra ainda perdeu um pênalti na reta final do primeiro tempo, mas sem mudar a intensidade e comandando o jogo, o time da capital ampliou na segunda etapa em contra-ataque fulminante. Depois de abrir o placar, Léo Arthur deu passe açucarado e Nicolas fechou o placar na Arena Joinville. O Figueiredo entra para ser campeão de qualquer Copa, então é manter esse espírito dessa estreia dentro de casa, fora de casa, tentar se impor ao máximo para conseguir as vitórias e, consequentemente, o título. Com uma vitória por 3x1, o Furacão larga na liderança da competição e tem uma semana para se preparar para receber o Ercílio Luz em Florianópolis. Já o tricolor tem mais alguns dias para corrigir as suas fragilidades e visitar o Marcílio Dias em Itajaí. Com mais de uma semana de preparação, o JEC terá dois atletas experientes chegando para integrar o elenco e o técnico Fabinho Santos acredita no amadurecimento e evolução do grupo ao longo da competição. No momento que a gente começou a errar, isso realmente mexeu com a emocional de alguns atletas, a gente sofreu um pouquinho com isso, mas nada que a gente não imaginava que pudesse acontecer. São atletas jovens, alguns nunca jogaram um jogo como esse. Então, quem passou por esse processo sabe que é realmente muito difícil, mas é vivendo essas experiências que a gente vai superá-las e vai crescer. Eu não tenho dúvida disso, que esses atletas vão evoluir. E essa é a expectativa do torcedor, né? Que o Joinville consiga evoluir durante a Copa Santa Catarina. O torcedor sabe que o foco não é o título, mas o Joinville precisa desempenhar um futebol melhor até porque o objetivo nessa Copa Santa Catarina é formar aquela espinha dorsal do time no estadual. E aí no estadual não tem muita margem para erro. O Joinville vai ter aí grandes oponentes para conseguir, para tentar a vaga na Série D de 2025. E ontem na Arena Joinville, quem esteve na Arena Joinville, conseguiu perceber realmente a falta de entrosamento desse time, principalmente no setor defensivo. Todos os gols do Figueirense e as jogadas de perigo do time da capital foram pelos lados do campo. Falta de comunicação, falha de marcação, de posicionamento defensivo, que deram aí ao Figueirense chances, inclusive, de fazer um placar mais elástico do que fez aqui na Arena Joinville. Então agora o técnico Fabinho Santos vai ter aí quase 10 dias, aliás, 10 dias, né? Porque o Jeque só volta a campo agora no dia 10 contra o Marcilio Dias fora de casa, para dar um pouco mais de entrosamento para esse time, para corrigir principalmente essa fragilidade defensiva, porque tem o Marcilio Dias que também tem aí uma rivalidade, e lá em Itajaí não pode repetir esses erros para conseguir pelo menos um empate fora de casa aí, para trazer esse resultado e aí fazer a lição de casa. Vem aí para o Joinville, a torcida já conhece, né? O Evanderson, o volante que esteve aqui no Joinville no Campeonato Catarinense, para também tentar dar um pouquinho mais de experiência aí para esse setor defensivo. e a expectativa do torcedor é que realmente essas falhas sejam corrigidas nessa uma semana e meia que o Jeque vai ter para treinar.